Fala, guerreiros! Sejam muito bem-vindos. Já destrói o like e se inscreve no canal, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre questões, técnicas de estudo aí. Quando você está estudando, você tem que sim fazer questões. Só que, às vezes, o que acontece? Você está lá, está fazendo a questão, está certo que a questão está correta, né? Você tem certeza e aí você vai errar a questão, porque você não se atentou a um determinado detalhe. E aí, cara, quando você está estudando, fazendo questões e você está errando questões, o que você tem que levar em consideração? Primeira coisa, é totalmente normal errar questões. Você nunca vai chegar num ponto da sua vida, da sua preparação, onde você vai acertar 100% das questões. Coloca isso na sua cabeça. É lógico que, no começo da sua preparação, quando você não tem uma base legal, uma base legal lá nos conteúdos da disciplina que você está fazendo, é lógico que, provavelmente, você vai errar mais questões. Por isso que fazer a sua base, estudar a teoria, fazer seus resumos, colocar o conteúdo na sua cachola é fundamental. Muita gente fala aí de estudo reverso, que estudar somente por questões. Eu posso até fazer um vídeo para falar sobre isso, cara, mas eu tenho minhas ressalvas sobre esse tal do estudo reverso. Por quê? Porque é imprescindível que você tenha, primeiramente, a sua base formada. Depois que você já tem uma base, depois que você já é um aluno ali, intermediário, avançado, aí eu acredito que funciona muito o estudo reverso. Você estudar por questões, que é o quê? Você estuda a questão. Acertei, beleza. Por que as outras alternativas estão erradas? E aí você vai dar uma olhada no comentário do professor sobre a questão, ou então dar uma olhada sobre os comentários de outros alunos. Isso que é o estudo reverso. Primeiro seria você ir direto para a questão e aprender pelas questões. Mas, para o aluno que não tem base, eu não recomendo. Eu não recomendo porque você vai estar pegando um monte de conhecimento solto e na bucha, cara. Você vai demorar muito mais para aprender as matérias do que se você fosse lá com paciência, fosse estudar os assuntos e tudo mais. E aí, por isso que é importante você começar com antecedência, começar a estudar com a máxima antecedência possível, tá bom? Então, você está lá estudando, você percebe que você está errando questões, e isso é muito, 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 muito bom. Errar a questão é bom, porque é uma ótima oportunidade de você aprender. Se você é um aluno intermediário, se você é um aluno avançado, que já está estudando há bastante tempo, e você erra uma questão, pegue aquela oportunidade para aprender com o seu erro. Então, ah, errei uma questão de determinado assunto, volta lá no seu resumo, olha lá, ah, essa informação que eu errei não está no meu resumo, deixa eu adicionar essa informação aqui no meu resumo. Então, o seu resumo tem que estar o tempo todo sendo complementado, tá? Por quê? Porque você vai gerar, e eu faço um parêntese aqui, né, sobre essa questão de resumo. O resumo, de preferência, ele tem que ser escrito na mão, tá? Pode ser na mão mesmo, num papel, ou se você tem uma mesa digitalizadora, você escreve lá, mas é mais eficiente, tem estudos que comprovam isso, tá? Que é mais eficiente você escrever. E aí, isso, esse ato de estar sempre complementando os seus estudos, os seus resumos, vai gerar uma memória fotográfica muito massa. E isso vai ser muito bom no médio e longo prazo. Então, se você é um aluno intermediário, um aluno avançado, errou a questão, aprende. Se você errou a questão, você agradece. Você fala assim, cara, que bom que eu errei essa questão agora. Isso quer dizer que eu não vou errar ela na prova. Então, vamos lá, errei a questão. Deixa eu extrair todo o conhecimento possível dessa questão. Então, e aí, perca um tempo maior, né, entre aspas, perder, perca um tempo maior nas questões que você errou pra complementar aquilo nos seus estudos. Isso serve, principalmente, repito, para o aluno intermediário e para o aluno avançado. Aquele cara que já tem uma boa base, já tá estudando há um tempo. Que tempo, Tiago? Cara, o cara que já tá estudando há, no mínimo, no mínimo, seis meses. É o mínimo ali, cara. Mas se você tá estudando há, no mínimo, seis meses, você é um nenesinho, você tá iniciando. Então, vai lá fazer a sua base e vai fazer seus resumos. E para o cara que tá fazendo exercício, o cara básico, o cara que começou agora a estudar e ele erra questões. Cara, isso é absolutamente normal. No começo do seu papiro, quando você tá começando a estudar uma determinada disciplina, um determinado assunto, é importante que você procure fazer questões mais fáceis. Mais fáceis, isso é lógico. Por quê? Porque, primeiro, você não tem uma base ainda. Como é que você quer fazer questões difíceis? Então, não tem lógica. E, segundo, você pode acabar se frustrando demais. Você não tem base. Aí você começa a fazer questão difícil. Você já quer começar a fazer questão da SpaceX, questão do WIT, questão da AFA. Cara, lógico, depende do seu nível aí, né? Mas você é básico, começou agora há pouco e já quer fazer questão difícil. Cara, você pode se frustrar. Você pode achar que, ah, isso não é pra mim, não. Não tem condição de passar. E aí, se você tiver um psicológico aí facilmente abalável, né? Uma cabeça fraca, você pode até acabar desistindo, ficando desmotivado. Entendeu? Então, faça isso. Errou a questão. Se você é um aluno básico e um aluno iniciante, faça, procure fazer questões mais fáceis primeiro. Fuja das questões difíceis. Ah, eu vou fazer uma questão aqui que eu não vi ainda. Cara, pula. Se você não viu esse assunto aqui, pula. Não estuda por ele ainda, se você é um aluno iniciante. Tá? Vai, procura fazer questões mais fáceis. Se você é um aluno intermediário, avançado, já está estudando há um tempo, já viu todo o conteúdo, já está em outra fase mais avançada dos seus estudos, aí sim o que é que você tem que fazer. Errou a questão? Extraia o máximo de conhecimento daquela questão. E isso serve também quando você acertar a questão. Tá certo? Não faz assim, ah, fiz uma questão, acertei, pula para a próxima. Não. Dá uma olhada nas outras alternativas. Né? Por que as outras alternativas estão erradas? Né? Será que eu não posso extrair algum conhecimento aqui das outras alternativas? Porra, como que eu faria para consertar essa alternativa aqui que está errada? E aí você vai extrair o máximo de conhecimento daquela questão. É o que eu chamo de zerar a questão. Você extrai a última gota, até a última gota de conhecimento da questão. Beleza? Então, espero que tenha sido um vídeo legal aí para você. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele seu like aí para ajudar a gente a crescer. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.